Ó, ó a carreta caindo, ó. Sai daí, Antônio! Sai daí, Antônio! Sai daí, Antônio! Ô, negão, vai cair, negão! Sai daí, negão! Ô, bandou essa carreta aí, Antônio! Pô, tá um perigozinho, hein, Valinho? Olha! É, coitado, o cara perdeu a carreta, hein? E agora não, o cavalo quer sair. Cara, desceu pra baixo, ó. Cara, descoberto, tuve. Tchau, tchau.